Cabeça e a entrada de Gurrieri, Estudiantes 1, Grêmio 0. O Grêmio empatou ainda no primeiro tempo, quando o Estudiantes já tinha dois jogadores expulsos. Oswaldo Livre chuta cruzado e faz 1 a 1. O Grêmio na frente, aos 7 minutos do segundo tempo, Renato cruza, César entra para fazer. Grêmio 2, Estudiantes 1. Aos 17, outro do Grêmio, um golaço de Renato, que entrou driblando e colocou no canto. Grêmio 3 a 1. A reação do Estudiantes com apenas 7 jogadores, muito esforço de Gurrieri. Primeiro na cabeçada de mergulho, depois caído empurrando a bola. Estudiantes 2, Grêmio 3. Com 4 expulsos, o campeão foi buscar o empate. Pressão na área, a defesa do Grêmio rebateu duas vezes, mas Guiali pegou bem o rebote. Final, Grêmio 3, Estudiantes 3. Agora o Grêmio depende do América, representante da Colômbia. Estudiantes 3, 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 Est